Luta é pela segunda, lá por dentro vai avançando o Gadiado Carioca com o Coronel Cuts na luta pela segunda. Cruza a faixa final, Duane. Gadiado Carioca, Coronel Cuts. Rapa Records, Desejo da Fire, Kipmoy. Até a Dial do Brasil, o resultado do sétimo páreo, que acaba de ser disputado no Hipódromo da Gava. Anunciamos a vitória para Duane, 5. Vitória para o número 5, Duane. Um rateio final de 11 e 10. O penúltimo azar do páreo, bem trazido aí pelo Luan Machado.